E o ministro da Fazenda garante que projetos do Desenrola e do Imposto de Renda já estão prontos e que serão submetidos ao presidente Lula. Fernando Haddad falou sobre os assuntos durante a abertura da reunião do diretório do PT nesta segunda-feira em Brasília. Os temas foram levantados durante a campanha, quando o atual presidente prometeu que aumentaria a faixa de isenção do Imposto de Renda para pessoas físicas que ganhassem até 5 mil reais. Já o Desenrola é um programa de crédito que permitirá a renegociação de dívidas de famílias e também de pequenas empresas. A ação deve abranger os beneficiários do Bolsa Família que fizeram empréstimo consignado.